Quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai Sou preta, favelada, abusada e sou linda demais Vem comigo, Rebeca, vem aí Desde pequena eu aprendi o que cai do céu a chuva Se quiser ganhar, meu bem tem que ter luta Natural do Rio de Janeiro, onde preto favelado É destaque só no mês de fevereiro, na página policial Prende neguinho, a gente arruma um culpado e sai na capa do jornal Tá achando que esse papo é só resenha? Pergunta Vinícius Romão ou Renan da Penha Eu tive que rebolar pra não cair no esquema E rebolando eu aprendi a bagunçar o sistema A pretinha sem vergonha, funkeira maluca É vizinha do Playboy lá na Barra da Tijo Ganha o que eu ganho porque eu sou de verdade Balança a rabi, você pensa sacanagem Não preciso de homem pra porra nenhuma Ninguém manda na minha vida, ninguém manda na minha bunda Negros, reis, rainhas, poderosa, poderoso, poderosa King, Wakanda, lenda, lisa, riqueza, riqueza Se a coisa tá preta, por que a fama é negra? Se negra é a beleza Se todo mundo cansa e tá feliz é que a coisa tá preta A coisa tá preta, por que a fama é negra? A coisa tá preta, por que a fama é negra? Se negra é a beleza Se negra é a beleza Se todo mundo cansa e tá feliz é que a coisa tá preta Ai, 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 ai Derme, 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 ya A coisa tá preta Ai, ai, ai Derme, 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 ya A coisa tá preta Amém.